Música Representantes das centrais elétricas da empresa de tratamento de água e esgoto e outra de telefonia estiveram presentes nos dois dias especiais promovidos pelo órgão de defesa do consumidor de alta floresta O momento foi alusivo ao dia mundial do consumidor celebrado nesta terça-feira Os atendimentos foram realizados na sede do PROCON onde clientes e contribuintes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e obter esclarecimentos acerca dos serviços oferecidos Eu acho assim, quando uma empresa vem num órgão de defesa do consumidor como é o caso dessas que estiveram aqui presentes no PROCON de alta floresta e ela se dispõe a trabalhar em conjunto com o órgão de defesa do consumidor isso mostra que a empresa é uma empresa que tem responsabilidade com o serviço que ela presta Para as empresas, os dois dias foram de contato direto com os clientes A avaliação foi positiva no entendimento dos representantes Para nós aqui no PROCON esses dois dias foi muito gratificante Tivemos um número de clientes muito grande em relação aos atendimentos que nós temos no dia a dia lá na agência de atendimento da SEMAT Atendemos vários usuários desde reclamações de consumos d'água até alterações de nome, algum faturamento solicitados por esses usuários Rodrigo das Centrais Elétricas e Valdemar da Companhia de Água também destacaram que os atendimentos continuam durante o ano no escritório de cada empresa Todas as pessoas que tem a tarifa social hoje, com baixa renda, que não se recadastraram pode ir até a SEMAT no nosso ponto de atendimento e terá o seu cadastro validado Então todo esse período de cadastramento vai ser feito lá na unidade da SEMAT O escritório, todos os dias de segunda a sexta, ele abre das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h Para o PROCON, um salto positivo, já que conseguiu reunir empresas que oferecem serviços básicos para a população O consumidor se sente feliz de estar presente, de estar fazendo um entendimento pessoalmente com o representante da empresa Porque quando você faz esse entendimento via 0800, via call center, ele é um atendimento mecânico, um atendimento muito frio Enquanto que o consumidor conversando pessoalmente com a empresa, com o representante da empresa parece que as coisas surtem um resultado maior O consumidor sai contente, a empresa tem a oportunidade de estar ouvindo pessoalmente aquela demanda E o PROCON cumpre aí com o seu papel, que é fazer essa harmonização, essa conciliação, vamos dizer assim Aqui, uma coisa rápida, não precisando de papel, não precisando de fazer processo Uma coisa dinâmica, rápida, que atende todas as partes Atende o PROCON, atende o consumidor e atende a empresa que não vai ter um processo instaurado contra si A CIDADE NO Korea OK Legenda Adriana Zanotto